É mano, eu percebi que o meu skill baserge tava ficando muito alto usando aquela assalt nova lá mano Daí eu fiz isso Eu não sei o que que eu tô fazendo Cara, se o meu skill baserge não abaixar depois dessa arma, eu não sei o que que vai abaixar ele mano Tipo assim mano, só por comparação Essa aqui é a SMG A arma primária da classe Olha o tamanho dela E essa aqui é a pistola A pistola é literalmente maior que a SMG mano Não, e da hora que ainda por cima A SMG que é a arma principal tem 20 balas E a pistola tem 24 Essa classe faz todo sentido E como sempre eu vou tentar pegar tipo 10 de streak com essa Sei lá mano Tipo assim cara, essa aqui já é literalmente a pior SMG do jogo Que demora mais pra matar mano E ainda por cima ela tem um pente de 20 balas Ou seja, em shipment mano Eu vou ter que carregar tipo Sei lá, umas 42 vezes pra pegar 10 de streak com essa arma Não, e sem contar mano, que olha o recuo disso aqui Zero mano, zero recuo E é, eu vou tentar pegar 10 de streak com essa SMG aqui Igual eu sempre faço Ou eu vou infartar antes mano O que ia acontecer primeiro Pô cara, logo TBM mano Só pra estragar meu dia cara Tipo, se o limite de ponto não fosse lá 200 pontos Cara, essa partida vai acabar em 2 minutos Ai mano, eu não tô pensando mano Eu literalmente não tô pensando Eu literalmente passei reto da Claymore Só pra morrer pela parte da frente dela mano Meu Deus, olha esse spawn mano Não, esse mapa me dá paranoia mano Calma aí, tem que carregar depois de cada kill Porque senão você não consegue matar ninguém Zero recuo mano, eu confio Meu Deus, tem um ratão deitado ali cara Tomei o modo de scare dele Cara, a única parte boa dessa arma é que o ADS dela é absurdamente rápido Porque ela não tem coronha, ela não tem cano, ela não tem nada mano Meu Deus, como que eu peguei um triple kill com um pente cara Isso é literalmente impossível Cara, eu vou ficar escondido Eu tô com um quadro de streak mano, eu tô com medo Ah mano, eu tô bem mano Eu não vou perder esse streak aqui não cara Ou talvez eu vá Meu Deus, porque que eu tô rushando nos caras mano Faltava só 4 kills, eu vou chorar Cara, eu não sei Eu não consigo pensar quando tem uma Claymore na minha frente É mano, eu tenho que matar um e trocar pra pistola Porque eu não vou fazer nada com essa CMG Meu Deus, eu vi o cara no mapa e ele tava deitado aqui Meu Deus Tá Meu Deus, olha o tanto de granada de distração que tem aqui mano Eu não sei nem porque que eu jogo esse jogo de fone ainda cara Porque o áudio é inútil mano, só tem granada de distração pra todo lado Ai, os caras que caram meus lobbies mano Meu Deus Não, eu já caí com o Heisenberg umas duas vezes Já caí com o Saul Goodman agora Ué, já caí com todo mundo do Breaking Bad mano Não confia Mano, eu acertei um tiro nesse cara Foi mal ultimate, eu só tenho 20 balas no pente Não é a minha culpa É isso mano, eu não vou passar de um distrito aqui não cara Explodi o cara com a vida do outro maluco mano Tá bom Meu Deus, eles tem que lançar um patch pro meu cérebro mano Porque ele não tá funcionando não Ô, eu explodi esse maluco jogo Me desculpa, eu dei uns 22 HS nesse cara Cara, eu não sei nem porque eu contentei em matar os caras dessa distância Pelo menos o meu Skubase vai tá melhor na próxima partida mano Não mano, tá bugado no meu contador mano Eu não passo de uma kill Tá bom É Esse lobby não tava dando muito certo mano Tipo, nem um pouco certo E lá vamos nós Tá bom Cara, por que que eu ainda tô caindo nos lobb E os caras tá erradando com o skin na CDL de vasneve mano Não jogo, eu não vou ficar nesse lobby cara Não Nope Eu entrei no mapa e morri extremamente com uma 12 Eu não vou jogar esse lobby jogo Cara, já caiu 5 partidas de baixo confirmadas seguida e eu quitei de todas jogo Por que você tá me botando isso aqui ainda? Que passa mano, se eu matasse esses dois caras mano Eu nem sei o que eu fazia cara Cara, meu Skubase estava tão bom na primeira partida Eu conseguia pegar streak, eu conseguia fazer tudo mano Meu Deus do céu Por que que eu tô espalhando no meio de 5 pessoas cara? Eu não sei nem porque que eu fico surpreso ainda E eu literalmente não tô enxergando nada mano Não tô enxergando, não tô ouvindo, não tô pensando, não tô nada Eu só existo mano Essa arma não mata mano Eu literal dei tipo 52.2 tiros nesse cara Meu Deus do céu cara É mano, eu acho que vai acontecer o infarto antes mesmo Acho que eu não vou pegar esse aqui não Não Mais um lobby que os caras tão com 12 Não vou jogar mano Eu não acordei agora só pra jogar contra 12 de fogo cara Tá bom, foi dois Já tô surpreso mano Meu Deus, mais uma 12 cara Nossa, moça, se eu te matasse ia ter sido humilhante velho Porque a movimentação que eu meti nesse cara aí não tá escrito não Meu Deus, tem um cara de 12 olhando pra mim Meu Deus, mano Sempre tem um cara spawnando lá atrás de mim Mano, o cara spawnou ali agora com o sniper, cara WTF? O cara pegou um quad feed nele mesmo, mano É isso Nossa, que timing, amigo Meu Deus Ah, mano Por favor, cara Eu só quero pegar 10 streak, cara É só isso que eu quero Ah, meu Deus Óbvio que vai aparecer o cara com a skin dia na phase, né Por que não apareceria o cara com a skin da phase? Tá bom, mais um lobby que eu vou quitar É isso aí, mano Uma hora o jogo vai entender que eu sou horrível Tentativa número 4932, mano Mano, já quitei de umas 29 partidas, mano Isso foi um exagero Mas eu quitei de muita partida já, mano Meu Deus do céu Olha esse ser humano, mano Que kill que foi essa, mano? Ah, meu Deus Óbvio que vai ter Mano, óbvio que vai ter um cara no meio do mapa Ele não liga pras costas Ele não liga pra direita Ele não liga pra esquerda Ele tá parado no meio do mapa Dando um hardscope em mim Esperando pra morrer pelas costas Meu Deus Mano, é impossível Não tem como Meu Deus É stun a cada 2 segundos É flashbang É 32 semtex por partida É mais um Vant R que eu não aguento mais destruir Mano Uf, tá difícil, mano Caiu mais uma partida de TDM, cara Eu não creio E é a mesma partida que eu acabei de quitar O jogo não me bota nesse lobby de novo, cara Mano, eu vou tentar mais uma partida, mano Se não der, é porque Deus não quer, mano Cara, eu sinto que o Neymar já falou granada umas 49 vezes aqui Nos últimos 10 segundos de partida Olha isso, mano Toda hora ele só fala granada, 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 granada Mano, tá todo mundo falando granada a cada 2 segundos, mano Os caras tão spamando pra todo lado Óbvio que ele vai tá dando um hardscope com a sniper mais lenta do jogo ali em cima, né Foi dois, mano Nunca antes visto Ah, mano, eu não consigo nem pegar um Vant mais, mano É isso Mais uma shot, né É, mano, emotional damage mesmo É, eu não tô bem Messi campeão Nossa, eu peguei um Vant, mano Que incrível O que é isso? Tchau 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 O que é isso?